Olá, sejam bem-vindos e hoje trago-vos a nova Jet X 125, o modelo há tanto esperado da CIM. Se vê esta mota lindíssima, muito bem conseguida, este comando que estou-vos aqui a mostrar, o ligar e o desligar da mota. Ok, ela dá aqui o sinal, sinal que já posso ligar. Agora, vou-vos mostrar aqui o painel, um curioso, ao carregarmos, vamos lá ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se conseguem ter a percepção, há a partir da PESX, conseguem ver aqui e este painel, muito giro, eu vou-o ligar e tornar-o a desligar para vocês verem o que ele faz. A nota está muito bem conseguida, vou-vos abrir aqui o espaço do banco, com umas linhas muito agressivas. É aqui o espaço, ela dá a final, porque está com as chaves ligadas e, portanto, faz esta informação. Um pormenor muito engraçado, que eu gostei bastante de ver aqui, o pousapés do passageiro, em que vem aqui à cor e fica aqui a fazer este ângulo de seguida da própria mota. Muito giro, como se vê, a traseira aqui, bastante agressiva. A mota muito bonita, mesmo ao vivo, dá outro aspecto, como se vê. Sem dúvidas, aqui, alguns pormenores que nós vamos descobrindo com ela, este compartimento que nós vemos aqui, bastante fundo. Portanto, mais um compartimento que tem. Ora bem, não falei valores, mas já está, toda a gente já deve saber, quem andar a pesquisar, consegue ter a percepção. 2,699, mais a legalização. E, portanto, está num preço muito atrativo. Muito bem conseguido. Cada vez mais, assim, traz-nos modelos muito engraçados, a preços bastante acessíveis. Deixar-vos aqui. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Alguma dúvida que tenham, disponham, já sabem. Estamos cá para vos ajudar. Esta é a novidade de hoje. SIM GTX 125 2021. Muito bonita e com este aspecto que vocês veem. Por hoje, deixe-vos ficar por aqui. Alguma questão, já sabem. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí